M4 fade pra combinar com o kit dele? Não é muito cara não, velho. Ah, vamos ter fé, né? Meu Deus! O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. E essas são as skins. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambit, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Para participar, é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bagulho é o seguinte, guys. O Akerian falou que ganhou uma faca super, hiper, mega cara depositando 20 dólares. 33 minutos atrás, foi neste momento que diz ele que depositou os 25 dólares. Porém, ele fez outros depósitos no dia de hoje também. No total, ele fez mais recargas. Mas, ele ganhou esse item com o último depósito, que foi de 25 dólares. Não mentiu. Ele depositou na casa dos 188 dólares. Ele conseguiu ganhar hoje com esse depósito dele. Ela. Ele pegou um Proveble Fair 9999 na caixa Saulo Mini, que custa 1,43 e levou uma faca de 1.729 dólares. Compensou tudo e muito mais. Foi mais de 10 vezes o valor depositado, porque essa faca aqui vai dar para trocar por qualquer uma dessas outras. E na Steam vale papo de uns 10 mil reais. Qualquer uma dessas. Saulo, eu postei lá no Discord a minha reação em real time. Deixa eu ver. Ah, ele pegou o spoiler. Ele pegou o spoiler grandão, pô. Toma, na hora que ele viu, ele já foi meio ali e GG. Nem fudendo, viado. Olha a minha tela. Não, nem fudendo. E aí, ele já logo foi compartilhar a tela para o amigo dele, para tipo, ó, estou abrindo, hein. Vamos ver, o que será que eu vou ganhar? Nem fudendo, viado. Bom pra caralho, velho. Bom pra... O que a gente vai pegar aqui no lugar da M9, ô Akerian? Eu estou com um kit roxo, mas estava pensando em pegar uma Alp, já que estou com uma Headline. Hum... Uma escolha God. Será que vem boa ela? Puta, pior que eu acho que vai vir a veterana de guerra, velho. Assim, a veterana de guerra vem desse jeito aqui. Nesse jeito aqui, assim, ó. Feia não é. Feia não é, mas depende do que você está pensando, né? Acho que vai ser ela mesmo, Saulinho. Aí depois, vira pico. Beleza, beleza. Você está querendo a Alp, vamos na Alp. Parabéns, irmão. CSGol.net, cupom profit, 30% de bônus. E o Akerian não é a primeira vez que ele faz isso. Não faz muito tempo, né, Akerian? Ele conseguiu uma luva Pandora na Raze Mini, uma caixa que custa 1 dólar e 23 centavos. Ele ganhou a Pandora e trocou por uma M4x4 Raul. Foi mês retrasado, eu acho, Saulinho. É, então? Ele já tem esse histórico de profit insano, não é de hoje, não. Chegou a Alp. A Alp veio... Ah, veio melhor do que eu esperava. Eu achei que ia vir veterana de guerra, veio bem desgastado esse Tati Trek. Tati Trek não, souvenir. Tá lá, guys, deixa eu traduzir a frase aqui que o chinês mandou pra você. Sua voz e suas fotos são as lembranças mais dolorosas. Ai. Vamos ver a nova Alp dele lá dentro del juego. A Alpezinha aí que vale... Se é 8.600 ali na encomenda, no mínimo 10 mil reais essa Alp. Ah, veio bem melhor do que a que eu tinha mostrado, hein? Bem melhor. Alp demais, cê é louco. Agora o CS e as balas vão pegar com qualidade, hein? Parabéns, Akerian. E agora vamos tentar fazer um conteudinho aqui na sua conta como recompensa pelo conteúdo que você já fez pra gente, né? Eu vou depositar aqui pra você de presente usando o cupom PROFIT, é claro, que dá 30% de bônus no depósito. 200 dólares. 200 dólares vai virar 260 e vamos lá na festa. É, exatamente. Eu depositei 200 dólares pra ele, entrou 260, porém ele já tinha 157 dólares e 79 centavos. Então esse saldo aqui a gente não mexe, né? M4 Fade pra combinar com o kit dele? Caralho, é a M4 Fade que deu até uma aumentadinha no preço, né? Ela chegou a estar por 390 dólares? Ela tá com a 490 agora? Vamos querer, velho. 6 dólares, 7 dólares. Nossa. Não é muito cara não, velho. Ah, vamos ter fé, né? Profit Master ele já fez mesmo. Vamos querer, vamos querer. É, arriscado, arriscado. Pode ser que não dê certo. Meu Deus. Tá. Meu Deus. 96. Canalha. Já veio 95, 92. O 99 não tá aparecendo, velho. Vê suas caras, 99. A gente tem mais ou menos 100 dólares ainda, porque o resto do saldo é dele. O 150 dói é dele, do troco, da Alka. Saulo, tenta 9,99. E na caldo chat aí, vamos ver. Tem uma aumentada singela aí. A gente aumentou e parou de beitar, né? Verdade. Última. Tá, guys. Mas vocês sabem que sem nada... Ah, porra. Tá lá. Vocês sabem que sem nada não sairás, guys. Então vamos lá. Cupom Profit, 30% de bônus. Vamos colocar mais 150 dólar. Ai, Saulo, mas ele já ganhou a Alpe. A Alpe, ele ganhou com o dinheiro dele. Eu entrei pra fazer um conteúdo na conta dele aqui, dei um presentinho pra ele e sem nada não vai sair, não. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Mano, agora a gente vai fazer simplesmente aquele Garantes. A gente vai abrir aqui a caixa Covert e, mano, sem nada é zero chance dele sair. Foi. Veio uma Alpe Hyper Bicho, uma M4 Golden Coy. Beleza. 130 dólares. Mais 30 dólares? Mais duas aqui. Beleza, ele está com o saldo dele aí do troco. E saiu com um monte de... Opa, mais um. Beleza. Mais uma Alpe Hyper Bicho. Mais uma USP Neonor. 35 dólares. Saiu aí com 166 doll em skin de presente do Saulinho. Está lá. Tranquilão. Coisa boa. Agora, tem a caixa global e a caixa supreme. Que como a gente depositou uma grana, ele já tinha depositado 180 e poucos doll, né? Como a gente depositou uma grana para ele aqui, ó. Vai dar para abrir a global e a supreme. Oh, vai pegar na banana. Vou solicitar essa. Mais uma. Duas bananas. Uma para você e uma para o seu amigo, velho. Estava na cal contigo aquela hora lá. Olha lá, velho. Cupom Profit 30% de bônus no seu depósito. O Saulinho conseguiu essas skins aqui de presente para ele. Deve ter dado aí na casa dos mil reais em item na Steam e tal. E ele fez o Profit máximo, que foi de uma Alpe de mais de 10 mil reais. Com um depósito de 25 dólares. Ele tinha depositado mais grana durante o dia. Porém, ele ganhou, de fato, essa skin de mais de 10 mil reais, depositando 24, né? Sua nova Alpe já está aqui no inventário. Os presentes que o Saulinho arrumou para você, está tudo chegando já. A banana sua e do seu amigo já chegou também. 1.250 reais aí foi o que o Saulinho presenteou ele. E a Alpe de mais de 10 mil reais aí que ele ganhou com o próprio Profit. S-Go.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. E se você estourar no Norte e fizer um Profit cabuloso, chega na live e conta para mim. Quem sabe eu não faço um conteúdo na sua conta também. Valeu, meus lindos. Um big beijo no coração de todos vocês e fui. Tamo junto, velho. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho